Gente, a fuleta impressionada com os músculos do Jacks Galera, acabei de chegar aqui agora e olha só o que é que eu pego aqui no flagra O Jacks e o Eagle brincando aqui de quebra de braço E ele vai perder mais uma Perdeu mais uma Como assim, ele perdeu? Sim, ele só tá perdendo, Cícil, ele é muito fraco Cícil, eu perdi 193 partidas Você perdeu 193 partidas Ele é muito fraco Ele tá indo no ginásio, Cícil Ó, vai de novo, eu quero ver você perder Quer dizer, eu quero ver dessa vez, você vai ganhar Não vai Vai, você vai ganhar, vai 1, 2, 3 e já Eu deixei de vencer, mamãe Ai, meu Deus Não vou deixar Aí tem que treinar pra ficar forte 194 partidas Não chora, Jacks Ai, eu tenho um saldoção pra você Aqui a gente tem vários pezinhos de ginásio Tem várias coisas que podem deixar você forte e musculoso É por isso que eu tô ficando forte e musculoso É isso Eu nunca fiz nada no mundo digital Então, Igor, pega lá, tá ali debaixo da mesa, Igor E eu vou tapar os olhos dele, você vai ser surpresa Você não vai poder ver até ele pegar Pega lá, Igor Como é que faz isso? Ele vai trazer lá, você vai gostar muito dos itens Eu nunca fiz Isso, você nunca fez Mas agora você vai ficar forte, fica com os braços muito forte Eu vou conseguir ganhar do Igor? Vai Abra os olhos São todos Primeiro o Igor vai fazer a demonstração Ele vai fazer a demonstração de todos os aparelhos, um por um Tá bom E depois o Jacks vai tentar fazer igual Primeiro equipamento Isso A corda elástica Corda elástica? Isso, pra que serve essa corda elástica? Você vai fazer o seguinte Ele vai trabalhar os bíceps Olha, você bota o seu peso Pisando em cima da corda Depois você pega essa posição E depois vai Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Você consegue? Tem certeza? Tem Calma aí, você vai mostrar os outros agora pra ele Ah, então eu vou mostrar os outros Depois você tenta Bota aí Tá bom O próximo é O peso Isso aqui é muito fácil, né? Mas aqui você vai aprender assim também Um, dois Sempre pra aqui, nesse braço? Isso Depois você troca Pra outro braço Um, dois Isso Aí depois tem aquele três Tão muito assim, né? Tão muito assim, né? Tão pra cima também Tão pra cima Isso Agora mostra o outro Esse outro aqui Você vai ter que puxar E depois vai largar Depois puxar Depois vai largar E depois vai assim E pra um arco Assim Um arco Tá vendo? Caramba! Ah, quando você vai pra um outro lado Puxa assim aqui Um arco Será que ele vai conseguir fazer todos esses exercícios? Tá bom, isso aí? Tá E tem que fazer todo dia Deixa eu ver se eu lembro como é Bora lá O primeiro Não é assim Não Vai, de novo Você consegue Meu Deus Não é assim Não é assim? É, amor Tá, tá Eu acho que era Assim, então Isso Vai, você consegue Vai, força Vai, força Força, força Força Você consegue? Força, você consegue Vai, isso Vai, isso Isso De novo Isso, vai de novo De novo De novo Postura, postura Isso, vai Isso Pronto Olha, já ficou até um pouquinho mais forte Mas ainda não tá muito seco ainda na sua pele Já teve falta pra encher Tá, tá bom Deixa eu ver o outro Esse aqui eu não lembro bem Era assim Isso, vai Ai, meu Deus Calma, assim é muito rápido Tem que fazer mais devagar Vai, mais Mais devagarzinho Isso Vai, vai, vai Força Isso 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 Vai, dois Vai Dois 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 Por que que esse braço vai no fim? Quantas vezes? Vai, vai Por que esse braço vai no fim? Você não trabalha muito nesse braço Pois, isso Vai Pronto Teve um braço que tava mais forte que o outro Esse aqui, por que será? Eu não sei Deixa eu te comentar as galera O que você acha que esse braço é mais forte que o outro Vai Agora Agora o próximo Meu Deus Ele vai agora Ele vai agora Despertar todos Tanto é sair de perto Ai, tem muito pesado Só vai difícil de todos Meu Deus Vai que você consegue, Jax Isso Vai, 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 vai Mais fácil? Mais fácil? Vai Tá ficando Tá ficando mais Fácil O que? Olha isso Tá ficando muito fácil Ele é muito forte Agora ele tá fazendo igual a flecha Gente, ele tá ficando muito forte É muito mais fácil Eu tenho certeza que esse corpo Eu posso fazer assim também, olha Será que ele precisa ficar muito Olha isso Parabéns, parabéns Você tá ficando mais forte Parabéns Isso Isso Até a pele ficou mais grossa Tá ficando maior Olha Eu acho que a dona está já Olha isso Você tá conseguindo Se prepara aí Porque mais algum tempinho Eu vou te superar Vai escutar a campanha Estava chegando aí Eu não sei Deve ser o Arragato ou a Pome Deve ser o Arragato Veja lá quem é Quanto você tá treinando aqui Mas tá muito forte Olha seus braços, gente Mostra o look Mostra o look assim pra ver Olha isso, gente Olha isso Olha Tá bem forte Mostra o look Mostra o look Mostra Gente A Pomei tá impressionada Com os músculos do Jack Olha isso Ela tá Ela diz que tá apaixonada Ela deu até um dor de barriga nela Olha isso Tem até demonstração Ela tá nervosa Ela tá nervosa Você tá com dor de barriga Passando mal Ela se apaixonou, Igor? O que aconteceu com ela, Igor? O que aconteceu com ela? O que é que Vamos seguir ela O que será que vai acontecer com ela? Eu não sei Ela viu que a mão foi correr Gente do céu Vamos lá Vamos ver o que aconteceu com ela Eu vi que ela tava com dor de barriga Eu não sei Então eu também vi Eu vi que ela tava com dor de barriga Vai, acenda a luz aí, Igor Vai Onde ela foi? O que será que aconteceu? Tá tudo escuro Eu não tenho energia Eu acho que foi tudo Aconteceu com luz Será? Pronto Gente do céu Ela queimou na sanduíche Será? Será que ela ficou fedor aqui Ela passou correndo pra cá Foi isso Ela passou correndo Ai, não é meu Feche essa porta Feche essa porta Gente, o que vocês acham que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O que? Foi isso Ai, não Vamos voltar pra lá Vai, vai Vamos, Jack Vamos Gente do céu Ai, não faz isso nada Ela ganhou o corpo Mas eu tô impressionada Que ela ficou apaixonada Você viu que ela sempre ficava rejeitando você Agora ela ficou apaixonada Eu acho que esse negócio de fazer exercício vale a pena, né? Eu acho que vale Então continua treinando Isso Isso Continua treinando então Pronto Então, galera É isso aí Deixa o like Treina assim igual o Jack Você vai ficar forte e musculou Galera, faça exercício Ande de bicicleta Jogue bota Fica forte Isso E se divirtam Porque é isso que vale a pena É isso Até o próximo vídeo E falo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto